Que bom que veio, Thel. Você pediu pra eu vir. Ainda tá muito magoado comigo. Eu já superei o amor que eu sentia por você, Jo. Eu me arrependo, Thel. Eu encontrei um caminho pra minha vida. A minha mãe me deu uma bíblia e... Eu conheci a Jerusa aqui na prisão. Ela me levou até um pastor. E as palavras dele caíram no meu coração como... Como água em terra seca, Thel. Eu errei com você. Sabe, Jo, eu nunca teria te denunciado pra polícia se você não tivesse tentado me matar. Me perdoa, Thel. Tudo que eu preciso é do seu perdão. Eu vou pra fora do país, Jo. Eu te perdoo, Jo. Agora vamos seguir em frente. Seja muito feliz, Thel. Por essa razão, a Ré foi condenada a 30 anos de reclusão em regime fechado. Eu sei que estamos diante de um processo extremamente delicado. Mas existem atenuantes e causas de diminuição da pena que foram simplesmente desprezados pelo júri. Ia tá mudada. Eu sei. Obrigada, mãe. Bom, então eu venho aqui requerer a drástica redução da pena de Josiane Sobral Ramirez. Eu conto com a compreensão e o entendimento dos senhores. Eu me arrependi. Eu peço que se mantenha em silêncio. Me perdoe. Foi a emoção. Antes de proferir a sentença, gostaria de ouvir a Ré Josiane Ramirez. Eu não nego o meritíssimo. Tudo o que eu fiz foi motivada pela ambição. Quando eu via que as coisas estavam saindo do meu controle, eu errava novamente. Mas foi na prisão. Foi na prisão que eu pude nascer. Pra uma nova vida. Foi nas palavras da Bíblia. Eu me arrependi, mas hoje eu venho aqui pedir pros senhores a justiça dos homens. A Ré Josiane Sobral Ramirez tem por unânime decisão dessa corte a sua pena reduzida. Ressalto também que o bom comportamento da Ré poderá acarretar a diminuição do tempo de reclusão. Irmãs, eu mudei completamente. Aleluia! Mudem também, irmãs! Aleluia! Mudem também! Amém! O perdão é pra todas nós. É isso! Amém! Amém, Senhor! Eu nem sei como te agradecer, pai, por ter conseguido diminuir a minha perna. E sua mãe é a que pediu? Você, mãe, sempre do meu lado. Eu sou sua mãe, Josiane. Tô feliz que você não vai ter que ficar tantos anos aqui. Eu preciso te dizer uma coisa de todo o meu coração, mãe. Perdão. Por tudo que eu te fiz. Você é uma boa mãe. De agora em diante, eu quero ser uma boa filha pra você. Josiane, tem uma notícia pra você. Parece que seu pai recorreu novamente. Você vai sair por bom comportamento. Eu perdi a conta dos dias. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Atenção, atenção e atenção daqui pra frente. São só os meus comentários. E eu repito, atenção, atenção e atenção daqui pra frente são só os meus comentários. Portanto, se vocês quiserem extra a história sem precisar extra os meus comentários, é muito simples. É só interromper o vídeo por aqui. Esperar eu postar a próxima parte e assistirem os primeiros minutos da próxima parte. Eu tô olhando muito pra frente, né? Eu tô olhando muito pra frente, né? Eu tô olhando muito pra frente e eu tô olhando muito pra ele porque meu filho tá amacusado ali e ele tá se mexendo e eu tô tipo, nossa, durma, Lucas. Durma, por favor. E eu não sei. Ele tá com uma cara de queijo e eu quero acordar sendo que eu coloquei ele pra dormir agora. Olá, meu sugar baddies. Olá, YouTube. Oi, queridos. Oi, pessoal. Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Engrandecemos o nome do Senhor porque ele é bom o tempo todo. Queridos, para quem sabe ler já leu, para quem não sabe ler com carinho e com respeito, eu explico. Eu estou a dizer que é a continuação da parte desta parte aqui. Está na próxima parte que, por acaso, é a última parte desta história. Então, fiquem muito atentos. Se vocês não querem perder nenhuma parte desta história, é pra ficarem por dentro de tudo aqui. Mas, antes de eu começar a falar sobre esta parte aqui em específico, eu gostaria de explicar um bocado como é que as coisas funcionam aqui neste belíssimo e abençoado canal. É o seguinte, queridos. As histórias geralmente ficam nos primeiros minutos e os comentários ficam nos últimos minutos. Assim sendo, se vocês quiserem assistir a história sem precisar assistir os comentários, é muito simples. É só, tipo assim, assistir os primeiros minutos de cada parte, nem deixar de descansar um bocado o braço. É só assistir os primeiros minutos de cada parte. E aí, quando eu começar a falar, cancelem o vídeo, esperem eu postar a próxima parte, assistam os primeiros minutos da próxima parte, e assim sucessivamente. Ou seja, com isso, queridos, eu quero dizer que se eu falo muito ou se eu falo pouco, é totalmente irrelevável, porque vocês têm simplesmente a possibilidade de não me assistir, já que o pessoal eu comento no final de cada vídeo. Entendem isso. Eu vejo comentário de muita gente aqui, ah, você fala muito, você fala muito. Queridos, falo depois que a história termina. Qual é a dificuldade de entender que vocês podem simplesmente não me assistir? Assistam simplesmente os primeiros minutos de cada parte, que é o que os povo vem. Tão simples quanto isso, não precisam ficar aí de bafafafafafafafafafafá. Ah, não precisa se estressar. Assistam os primeiros minutos. Lembrando que apesar de curtir, eles estão todos muito bem certos, completos. Uma parte de continuação da outra, não tem nada fora do lugar, não tem nada desutilizado. E eu posto 4 vídeos por dia aqui no canal Vocês já viram muito bem, são 4 vídeos por dia Então é bastante importante que vocês já ativem o sininho e as notificações Para que o YouTube seja inscrito toda vez que eu posto um vídeo Ultimamente eu estou postando 2, 2, 2, 2 vídeos por dia Porque eu não estou tendo muito tempo por causa do meu bebezinho Que vira recentemente neste mês mesmo Inclusive eu expliquei isso no outro vídeo Expliquei o motivo do meu sumiço Porque desde o início deste mês eu não estava postando nada Então é um processo muito complicado, um processo muito longo Porque eu vou postar lá no canal pessoal com o boy Então inclusive se quiserem ajudar a se inscrever O link está fixado no primeiro comentário e é isso Então pessoal, é muito importante que você já ative o sininho Para que o YouTube os notifique Quem não gosta do canal, atenção, que fique bastante claro Não precisa ativar o sininho, não precisa se inscrever no canal Essas informações aqui eu dou para as pessoas que gostam do canal Para as pessoas que gostam das histórias, tá bom? Inclusive eu faço questão de explicar tudo isto porque eu creio No nome de Jesus está chegando gente nova aqui no canal Sejam muito bem-vindos, novatos Muito obrigada do fundo do coração por toda a força, por todo o apoio Que Deus te abençoe e eu espero muito que vocês gostem do canal E que também gostem das histórias Pessoal, sigam-me no Instagram Se quiserem me acompanhar mais de perto O link está aqui na descrição do vídeo É só vocês clicarem neste link Será hora de adicionar o meu Instagram E também, como eu já disse Ajudem-se a inscrever no meu canal pessoal com o boy O link está fixado no primeiro comentário Pessoal, na parte anterior Vocês viram o que aconteceu com a Josiane Que ela simplesmente começou a ler a Bíblia Que a mãe deu para ela E ela começou a mudar Entre aspas, ou pelo menos eu que estava aparecendo Ou seja, eu não estou vendo bem não Acho que esse filme pode eu querer acordar Então, ela começou a aparecer que estava mudando Começou a frequentar os cultos da igreja Começou a se tornar uma prisioneira Respeitada por outras prisioneiras Pelo fato dela ler a Bíblia Evangelizar e tudo mais Pediu desculpas à mãe Mostrou um certo arrependimento Pediu desculpas ao Regis Por tudo que ela fez Nesta parte, ela continuou Com a questão dos pedidos de desculpas E vocês viram Ela pediu desculpas ao Theo Também por ter tentado assassiná-lo E tudo mais E cara, num primeiro momento Quem assiste tudo isso fica tipo Nossa, que bonito A Josiane foi mudada pelo Evangelho E realmente o Evangelho muda as pessoas Só que o autor desta novela Não sei a pessoa que escreveu Estava querendo fazer parecer Que é mentira Que é tudo uma fachada Que o Evangelho é uma fachada Mas não é uma fachada não É exatamente por isso que eu fiz essa história Porque eu não me conformo Com a forma como eles fizeram A história da Josiane, sabe? Inclusive, vocês vão entender tudo Na última parte Que eu não vou postar Mas eu vou postar amanhã Mas vamos lá comentar Continuar a analisar aqui Acompanhe tudo que vocês vão entender E deixe também a vossa opinião Aqui nos comentários Porque esta aqui é a minha opinião Então deixe também a vossa opinião É para eu saber Então o que acontece nesta parte? A Josiane continua a lista De pedido de desculpas Pedido de desculpas de hotel E tudo mais O pai da Josiane Por ver que a filha estava mudada Ou pelo menos pensou Que a filha estava mudada Tentou reduzir a pena dela Conseguiu reduzir a pena dela Até porque os próprios juízes Também estavam acreditando Que ela estava mudada Pessoal, olhem para a Josiane Até eu tinha acreditado Que ela tinha mudado Desculpa, qualquer coisa Cara, até eu tinha pensado Que ela tinha mudado Então ela cumpriu a pena Quer dizer, ela não cumpriu toda a pena Cumpriu uma parte da pena E depois o pai dela Que era advogado também Entrou lá e voltou lá Ela saiu cedo Alguns anos mais cedo Por causa do bom comportamento dela E cara, os pais dela Apoiavam tanto Principalmente a Maria da Paz Que inclusive até no dia Que ela saiu da prisão Vocês viram quando ela saiu da prisão Todas as presas Estavam lá aplaudindo Porque ela tinha se tornado Alguém importante lá Por causa do evangelho Entendem? E segundo ela Depois que ela saísse da prisão Ela ia querer continuar Fazendo a obra de Deus Então quando ela sai da prisão Os pais dela estão lá fora Esperando por ela Porque os pais dela amavam ela A Maria da Paz Então, meu Deus Meu Deus A Maria da Paz nunca desistia dela Mas também ela é mãe, né? Então os pais estavam Esperando dela ali fora E pessoal Os últimos detalhes Estão na última parte Desta história Que eu vou postar amanhã A última parte Fiquem muito atentos Porque também Eu quero ver as vossas opiniões Fiquem muito atentos Porque amanhã Vocês vão entender Que história louca é essa aqui Vê-me-nos lá Então, né, pessoal? E sem mais demora Eu já vou dizer O parceiro do vosso Belíssimo 3, 2, 1 Tchauzinho E aí Tchauzinho